E aí o Eugênio Barros venceu por 3 a 0 o Santos Dumont, o pessoal ali, o pessoal do Santos Dumont não se segurou realmente, alguns jogadores estão chorando ali, mas é isso mesmo, os jogos tem dessas coisas, as vezes a gente ganha, as vezes a gente perde, mas tá aí. Esse é o Espírito Esportivo, o pessoal ali, o Eugênio Barros consolando ali o pessoal do Santos Dumont, 3 a 0 aqui no Ginásio Esporte que recebe um grande público.